O meu, um artigo meu, que vocês podem, ele é de acesso aberto, né? Você pode acessar ele quando quiser. Mas a teoria de controle aqui, basicamente, vai ser mais ou menos exatamente aplicada aqui, ó. Por exemplo, ó, altos níveis de glicose, você vai ativar, tá vendo aqui, ó? Você estimula a insulina no pâncreas, né? Mas, ao mesmo tempo, você inibe as células alfas, né? Que é o... as células alfas que estão no pâncreas, né? As pessoas, geralmente, tem dois tipos de diabetes, né? Tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela realmente não tem... A pessoa, eu tenho um amigo que teve a situação, minha amiga teve um câncer, né? Ela teve um câncer no pâncreas e ela teve, acho que, de tirar o pâncreas, não sei. Mas, no caso dela, ela não produz insulina. Então, no caso da diabetes tipo 1, você, basicamente, não tem esse pâncreas. No caso da diabetes tipo 2, que geralmente é associado à obesidade, no caso da diabetes tipo 2, que é associado à obesidade, as células adiposa, por exemplo, ela, em geral, há o que eles chamam de resistência à insulina, né? Insulina resistance. Que, basicamente, a célula não responde mais. Então, no caso de você injetar insulina, só funciona com diabetes tipo 1. Porque a diabetes tipo 2, você já tem insulina, mas o seu corpo não está respondendo mais à insulina. Então, tem também a resistência à leptina, que também está no artigo que eu comentei com vocês. E, basicamente, esse processo do pâncreas, né? Aqui eu estou falando só de uma situação normal, onde está tudo ok. Onde que o pâncreas responde corretamente. Isso vai gerar a produção de insulina, que vai gerar a absorção, né? O fígado vai começar a absorver, acho que em português, você vai chamar de glicogênio, né? Eu tenho que lembrar dessas traduções, né? Glicogênio. Que são moléculas de guardar mesmo. Guardar é glicose, né? Então, que você pode... Na verdade, o nosso corpo tem dois mecanismos, né? Nosso corpo tem dois mecanismos para você guardar energia. Você pode guardar energia no fígado, que seria uma energia mais rápida, né? Uma energia que você consegue guardar rápido e usar rápido. Guardar rápido e usar rápido. E você tem uma segunda bateria no nosso corpo, né? Que é para chamar de bateria, que seria o tecido de pouso, né? O tecido de pouso é um grande... É uma bateria enorme, né? É tanto que quando você começa a comer menos, você começa a emagrecer, porque você está queimando a sua bateria. Já no caso específico do fígado, seria uma energia rápida. No caso da leptina, que está no artigo que eu... No artigo que eu coloquei para vocês, que eu vou ficar fazendo esse vídeo, né? Que eu fiz um estudo do modelo matemático para a leptina. A leptina, na verdade, em vez dela... Ela é um sistema de controle que, em vez de ativar o fígado, ela meio que ativa as células da dipose, né? Acho que as células da dipose brancas ou marrons, eu não lembro muito bem, não. Mas é também um sistema de controle. E no artigo, eles usam o controle PID, que eu falei para vocês, que é o Proportional Integral and Derivative Control. Então, já uma situação oposta, né? Que eu usando aqui essa trilha de controle é quando o nível de glicose é baixo. Se o nível de glicose for baixo, as células betas, né? Que estão lá no pâncreas serão inibidas, né? A insulina vai ser inibida. Vai ter insulina. O glucagum, que é um outro hormônio, né? Que é um hormônio oposto, ele vai ser produzido. Esse glucagum, ele vai reduzir, né? Ele vai... Ele vai... Ele vai... Tem toda uma dinâmica. Então, eu lembro que um dos meus previsores, ele era especialista, um médico cirurgião, especialista em modelo matemático de insulina. Eu lembro que ele falava muitas coisas, mas tem todo um processo fisiológico que acontece. Mas, em geral, você vai ter a liberação de mais glicogênio, né? Glicogênio. Observa aqui, ó. Glicogênio. Glicogênio. Ou seja, aqui... Então, essas moléculas que serão... Tem todo um processo por trás, mas o glycogênio, depois ele quebra, glicose. Tem todo um processo ali que eu não lembro todos os detalhes fisiológicos. Eu posso, talvez, trazer em discussões futuras, porque são detalhes ali da fisiologia, que a fisiologia era muito complicada, né? E aí, o que a gente faz? A gente tem até um artigo que eu publiquei, do meu doutorado, que eu fiz para vocês uma teia de hormônios. Você consegue ver a complexidade de hormônios para poder... Você vê o seu peso, né? O seu peso sobe, o seu peso desce. Mas tem um... O que eu fiz no meu artigo científico, tem uma rede, né? Que eu chamei de web. Web of Hormones. Ou seja, uma teia de hormônios. E a adrenalina foi o hormônio que eu estudei, foi o hormônio do meu doutorado, foi o hormônio que eu foquei. Insulina seria o hormônio do meu supervisor. A leptina é o hormônio do pessoal que eu li o artigo deles e gostei, e fiz um vídeo sobre o assunto. Então, você vê que tem uma teia, entendeu? Então, o que a gente faz? Quando a gente faz modelagem, é o caso especificamente também de... É o caso também de... É o caso de controle, né? É a parte de controle. Você vê que nos sistemas biológicos, todo esse controle é feito por hormônios. Os hormônios, nesse caso, se você pensar em termos, ele está lá para controlar alguma coisa. Toda modificação do suco vai ter uma proteína, um hormônio, alguma coisa. Alguma coisa vai estar ali fazendo o controle. Então, você consegue ver que controle... E, na verdade, é um tipo de controle ótimo, porque ele sempre existe para manter algum tipo de estado de homeostase, algum tipo de controle de temperatura, algum tipo de controle de glicose. Então, você vê que todo o controle do corpo... O corpo já tem essa teoria de controle. Então, o que a gente faria usando a teoria de controle ótimo seria simplesmente formalizar o que o corpo já faz. Então, assim, seria a teoria de controle a única teoria? Não, você pode usar a PID, que eu falei, que foi usada no artigo científico do pessoal que estudou ratos. Acho que é do MIT, eu não sei lá do pessoal. Mas o controle ótimo tem suas vantagens, como outros autotécnicos que têm suas vantagens. Então, eu fecho...